Música Posso até acreditar por um prazo, mas não a longo prazo. Casamento aberto, pra mim, não existe a longo prazo. É uma opinião muito pessoal, faço o que quiser, sou muito livre em relação aos outros, mas pra mim, eu não acredito. Eu não conheço um casamento aberto que se estendeu mais do que cinco anos. Então, tem um prazo limitado. Conheço muitos casais que são muito felizes há muitos anos, que vivem em casas separadas, que, assim, muitos mesmo, não são poucos hoje em dia. Eu, na verdade, eu adoro morar junto, eu preciso, acho que é uma coisa que me faz falta, que vem, acho que, de um lado de trás, assim, que eu gosto de acordar junto, eu gosto de dividir uma vida junto. Eu me sinto muito sozinha em casa separada, mas eu acredito, sim, nesse modo, porque eu conheço pessoas, amigos, que vivem felizes, assim, por muito, muito tempo. Agora, pra mim, ainda não, eu posso dizer que eu não gosto, quando eu amo, eu quero estar junto. Quero dividir uma casa, em todos os sentidos, casa interna e externa. Acho que, acho que isso, pra mim, eu preciso. Eu acho que tudo é válido numa relação. Acho que o sexo em si, pra não morrer, acho que você, tudo é válido. Em relação a outros elementos de você trazer pra casa, né, se você tem fetiche, se for uma sex shop, se você, um casal quer, enfim, quer, enfim, quer experimentar novas coisas que não traga outra pessoa pra casa, tirando isso, acho que tudo vale a pena. Agora, se uma terceira pessoa, eu acho que é limitada a relação. Obrigado.